Olá, a gente começa a semana convidando para um evento importante que acontece aqui na Câmara no dia 29 de julho. O seminário de combate às fake news nas eleições, os desafios do enfrentamento à desinformação. Os painéis iniciam às 9 horas da manhã e seguem até às 17 horas. Coloque na sua agenda. Falando em eventos, entre o dia 18 e 28 de julho ocorre o Férias no Ordovaz. São oficinas de dança de salão, urbana e de matriz africana, capoeira, pilates, produção audiovisual e diversas atrações que acontecem no Centro de Cultura. E tem matéria produzida pela TV Câmara em rede nacional. O projeto aprovado pelos parlamentares caxienses que institui a Festa Nacional da Uva como patrimônio do município foi um dos assuntos da reportagem transmitida para todo o Brasil pela TV Senado. Legal, né? Então tá, até mais!